Postura, hein? Vai! Fala, galera! Eu tô aqui com a Gold House. A paz do Senhor! E o vídeo de... E o vídeo de hoje vai ser... Desafio... Peraí que eu chico... Não, é a música! Eu vou explicar como vai ser o vídeo. Vai ser o seguinte... Vai tocar três músicas e a gente vai tentar adivinar qual que é as três músicas em 30 segundos. Vai ser separado por dois grupos. Tá certo? O que a gente vai fazer agora. Tá certo? Então antes de começar o vídeo deixa o like. Peraí que eu tô no sério com essa... Então antes de começar o vídeo deixa o like, se inscreve, compartilhe e deixe ideias aí no comentário. Bota o sininho e siga nós nas redes sociais. Eu vou aparecer aí na tela pra vocês. Não só aparece. E roda a vieta! E temos vídeo sexta, sexta e sexta. Segunda e sexta. Então agora roda a vieta! Bom, gente, então agora a gente vai fazer 0 e 1 pra separar os grupos. 0 e 1 Tira a Gabi, bora agora de novo. 0 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Eita! Brincadeira, brincadeira, a Gabi sabe mais de muito. Me dei mal. Agora a Gabi e a Alice vai tirar impa-papá pra ver quem é que vai começar. Impa-papá. Impa-papá. Olha a gente. É. Elas vão começar. E a Alice foi. E depois da gente é... Vamos lá. Vai. Então, gente, vai ser o primeiro grupo, tá bom? E aí vamos ser o segundo. Beleza? Não, mas vamos ser o terceiro. 1, 2, 3... Já! Veio o trabalho... Não. Não, mas o outro está na sua rua. Espera aí, espera aí! Não pode, tem que ficar. Alívio, despreocupa e outro não sei Não, eu escutei alívio, despreocupa Não consegui escutar E aí gente, você chuta? Gente, a gente perdeu e a gente sai rumo E a minha mãe, o que ela saiu, ela tá muito cheirosa Ai, que delícia Bom galera, agora é o nosso grupo, o meu e o da Gabi E agora é a vez da gente pra tentar ouvir a música Eu acho difícil, meu Eu faço pro dela, vai, vai, vai Uma, duas, meia aí Vai Tá, tá, tá A terceira opção não dá pra entender nada. Tem uma que é o corinho de fogo. É de vida de fogo e remove a minha pedra e a outra eu não sei. O fogo foi remove a minha pedra. Foi... Eu acho que o outro... Vai, chuta, chuta. É uma voz de uma mulher. É uma voz de uma mulher. Eu acho. A voz de cortada já foi do Jalo. Eu sei. Eu acho. Tem voz da Chile Cavalhais? Não. Fala uma música conhecida da Leicão, não sei não. Eu não sei. Ai, derrota uma voz. Hoje nem é sábado. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É a segunda rodada. A Thayná tá triste por causa que... Sei lá. Hã? A Thayná tá triste por causa que hoje não era o dia dela tomar banho. É só sábado. Ela tomou banho antecipado. A Thayná tá triste por causa que hoje não era o dia. Eu não sei. 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 sagrada e o outro, o vaso de alabastro. Tem que falar o nome da música, viu? Não, vai fora. Não, pode falar o nome da música, pode cantar. Não, tem que falar o nome da música. Ela falou já seu amor, esse vaso aqui, e o outro lá que é... Quero ser... Usar... Usar a maneira... Só que vocês erraram, não é vaso de alabastro, não. Tem errada de gente de alabastro. É dependente. É um vaso ex-oleiro. De onde vem essa alabastra? Eu não sei, mas eu falei vaso, isso que importa. Bom, galera, agora é a nossa vez do grupo B, certo? O grupo A vai levar água de novo, tá certo? Eu estou sentindo uma treta. Um cara da Zé, né? Paguei atrás do sabonete e o shampoo pra elas. Bom, gente, agora é a nossa vez, vamos embora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Aqui é o meu. Aqui é o meu. Mano, só não dá pra escutar a terceira, mano. Aqui é a caminhão. Aqui é a caminhão, a caminhão. Ele mandou pra escutar a terceira, não, mano. Tu bota lá embaixo o som. Bora. Vai, grupo A. Que eu quero. Vocês vão tomar banho. Tá boa de vocês. Vai. Vai cortar aí tua mão. Vai, velho. Vai, logo. É mais de mim do meu tapim. Já que foi, viu? Só foi do meu cabelo. O tapim, eu achei o que eu mostrei. Nossa, que mano correu. Então, gente, agora é o grupo A que vai escutar a música. A música. Vai, vai, que vi agora. Não escutei nada. Eu escutei duas. Eu escutei duas. Eu escutei nada. Deixa eu ver. Pia, você quer... Eu escutei. Eu escutei, foi nada. Não, depois que eu entendi esse final. Escutar duas. Eu escutei duas. Só que eu esqueci a primeira que eu escutei. É porque todas têm um ritmo coisado. Todas têm um o que falar alto e o que fica tirando a nossa menção. Seu amor, tu és real e sua morada é seu amor. Bota aí de novo, vai. Bom, galera, agora é o grupo B que vai pro... B de inteligente. Não, nada a ver, irmão. Gente, agora é o grupo B que vai escutar a música que é o grupo A Xadai. É o Xadai. É o Xadai? É o Xadai. Não é a nota do tempo. Ai, que Deus. Pode falar só a frase. Não é a nota do tempo. Não é a nota do tempo. Não é a nota do tempo. É, você é o espelho. É, você é o espelho. Eu tô montando um contexto pouco. Você é o espelho. Existe vida aí e... E a outra lá? Da Estrela. Não, da Estrela. É da Estrela ou da Fernanda Bruna? É da Fernanda Bruna. Pode falar só a frase, né? Obrigada. Não, pode. Você é o espelho. Qual que é a nota? Existe vida aí. E a outra eu não sei. Fala só a frase. Então, eu já acabei de falar. Fala de novo. Sabe o Xadai, eu ouvi o seu sentido. Pronto. Perdoa. O pecado não consegue estudar. O texto querido. Você não sabe a... Não, não, não. Vai pegar a análise. Vai pegar a análise. Vai pegar a análise. Não. Segura a análise. Gente, é a última rodada. A gente é o grupo A, tá? A gente vai começar, tá bom? Cadê? Presta aqui. Grupo A de, ai, perdi, ai, perdi, ai, perdi, ai, perdi. Ah, boa palavra. Ai, perdi. Vai, ó. Eu acessei a 6. Eu escutei só uma, que é o lugar. Qual é o lugar? É a... Eu escutei. Eu escutei. Eu escutei. Vai, tá, tá. Eu escutei. Eu escutei. Eu escutei. Desigem. Eu escutei. Eu escutei. Eu escutei. Absoluto. Pá. Ai, pera, não, três. Pá, pá. Ah, ainda existe. Pá. Pá. Do santo lugar, eu quero te encontrar. Bom, gente, agora é a nossa vez do grupo B. Eu e o Xanay. 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 É isso? O Xanay. Eu e o Xanay. Terceiro, eu não sei. Nós estamos escutando. No caso, que não dá para escutar. Pois é. Mas eu não sei. Desistimos. Vocês sabem qual é? Não. Tá no meio, tá no meio. Ei, irmão, a Thayna saiu de perna, Thayna. Ei, tá na mancada, viu? A Alicia nem se mole, pega tudo nessas buchas dela. Mas aqui não, ela tá bastante mancada. Tira essa pão. Ela vai molhar. Nem pegou em mim. Desculpa, eu botei no meio. Botei no meio. Bom, gente, eu saí como provavelmente sempre se molhar, né? Eita, molhou sim, molhou tudo. Foi a Thayna. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você tiver gostado do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve e deixa ideias aí no comentário. Postura? E temos o vídeo do quarto e sexta, tá bom? Não sabemos... Segundo e sexta. Segundo e sexta. Não sabemos o horário definido, porque o editor, ele não é... O que vocês acharam do vídeo, gente? Posso não gostar pra gente. Eu sei falar. Mas eu achei muito legal. Foi um pouquinho molhado, né, gente? Foi um pouquinho molhado. Tá frio. Aqui tá 1 grau em Brasil. Eita. Ela tá ainda muito. A menina tá botando força aí, gente. Pois é, gente. Agora a gente vai fazer uma banhinha aqui. E ajudar essa mais... Tomar mais banho ainda. Eu não choro. Tchau, tchau, tchau.